Olá, tudo bem com você? Passando aqui para agradecer pelo seu carinho e pelo seu voto. Junto a você, escolhemos a nova cara da RCTV HD. Sim, RCTV HD. Com imagens de alta definição, para você acompanhar nosso conteúdo aonde quer que você esteja. Na sua casa, no seu carro ou na palma da sua mão, através do seu smartphone. RCTV HD. Junto a você, trazendo sempre os melhores conteúdos regionais. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe também de curtir a nossa página oficial. RCHD, sempre com você. O nosso muito obrigado.